Na coletiva, o superintendente executivo de administração penitenciária esclareceu que o motivo da rebelião foi por conta da rixa entre grupos rivais. Falta de água e outros problemas relatados por parentes dos presos não contribuíram, segundo ele. A questão de divergências de grupos independe desses fatores. Falta de água não existe. Falta de água existiu ontem pontualmente, não antes de ontem. E falta de comida não existe, essa condição de falta de comida nos ambientes penitenciários. O motim começou na ala C, que tinha 449 detentos. Eles furaram um buraco na parede sem que ninguém percebesse e invadiram as alas A, B e D. Esses detentos são chamados bloqueados, que estão no regime semiaberto, mas não tem autorização para sair por falta de comprovação de trabalho. A atualização pós-rebelião na manhã desta terça-feira ficou da seguinte maneira. Nove mortos, todos os corpos foram carbonizados e dois deles ainda decaptados. A identificação será feita pelo IML de Goiânia. 14 detentos ficaram feridos. Seis estão no Hospital de Urgências de Aparecida. Um na UTI. 242 presos fugiram e 143 foram recapturados. Outros 90 detentos não retornaram ao presídio, mas ainda não são considerados foragidos. A direção do complexo acredita que eles estão esperando a situação se normalizar para voltar. Três armas, duas pistolas calibre 9mm e um revólver calibre .38 foram apreendidos numa revista. O regime semiaberto tem mais de 1.250 presos, mas segundo a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária, no momento da rebelião, o número era menor. Na hora do motim, haviam cinco agentes para cerca de 770 presos. O recomendado pelo Conselho Nacional de Vigilância Penitenciária é de um vigilante para cada cinco detentos. 1.600 seguranças temporários que passaram por processo seletivo em 2016 devem agora ser convocados para ajudar no trabalho do presídio. O governador foi a questão da aceleração da sanção do projeto de regionalização das unidades penitenciárias do Estado, bem como a gestão de vaga, que é a nova configuração do sistema penitenciário do Estado, e a adoção de medidas para agilizar a conclusão de obras que estão em andamento ainda dos cinco presídios do Estado. O presidente dos agentes temporários, a convocação já estava adiantada, independente desse evento, já para as próximas semanas, a partir de 1.600 vigilantes penitenciários temporários. De acordo com o superintendente, a rebelião de Aparecida não tem vínculo com as que aconteceram em Jaraguá, Rio Verde e Santa Helena, no primeiro dia do ano. Também ainda não se sabe se tem alguma relação com a morte do agente penitenciário em Anápolis. Ainda não há previsão para a reconstrução das alas destruídas, por isso a direção do complexo prisional está em estado de alerta. Os presos transferidos deixaram outras áreas ainda mais superlotadas. O núcleo custódico tem uma capacidade de 120 presos e isso aí pode incidir, mas ao mesmo tempo nós estamos retirando presos que estavam cumprindo o RDD do interior aqui na capital e com isso vai chegar numa matemática mais aceitável. Mas o momento é de urgência devido à questão de feitura de obras ainda para conseguir reaver a normalidade da unidade do semiaberto. Ainda não há previsão para conseguir reaver a normalidade da unidade do semiaberto. Ainda não há previsão para conseguir reaver a normalidade da unidade do semiaberto.